Gostei de ti Gostei de ti Gostei de ti Gostei de ti Nem que eu morra de saudade Não vou à tua procura Se um dia te arrependeres E à minha porta bateres Não venhas triste sorrir Não temas o meu rancor Vem a meus braços, amor Que ainda gosto de ti Não temas o meu rancor Vem a meus braços de amor Que ainda gosto de ti E aí E aí E aí